Olá, pessoal! Como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê e hoje eu tô de volta pra fazer um convite pra vocês de um projeto de leitura coletiva pra acontecer nesse ano de 2023. Bom, galera, ano novo, todos os leitores aí com altas expectativas para novos lançamentos, para leituras novas. E, é claro, a gente também tenta se lembrar daqueles livros que a gente já tá querendo ler há algum tempo, que falta, sabe, aquele empurrãozinho, falta aquele incentivo. Então, pensando, né, nessa categoria de livros, que eu, particularmente, tenho vários aqui na minha estante, né, que eu preciso ler e que já estão aqui na minha estante há algum tempo e que eu tô há muito tempo falando que eu, sabe, tenho interesse, mas nunca cheguei a ler de fato, né, até agora ainda não li esses livros. Pensando nisso, eu resolvi criar esse projeto de leitura coletiva pra esse ano, que é um projeto de leitura que ele vai acontecer ao longo de todo o ano e ele é um projeto de leitura coletiva trimestral, ou seja, a gente vai ler cada um desses livros a cada três meses totalizando, então, aí quatro livros pra gente ler ao longo de todo o ano. E por que que eu dividi em três meses, né? A característica que esses livros têm em comum é o fato de que todos eles são grandes, todos eles são calhamaços. Eu tenho vários calhamaços ainda não lidos na minha estante. Confesso que o tamanho do livro é parte do motivo de eu ainda não ter lido esses livros. Outra parte do motivo de eu ainda não ter lido eles é o fato de eu acreditar que ainda não chegou o momento, sabe, pra eu mergulhar nessas histórias. Mas eu, né, olhando aqui pra alguns deles, eu resolvi que 2023 é o ano de eu dar o pontapé e começar a fazer essas leituras. E como eu sei que eu sou uma leitora que funciona muito bem com leituras coletivas, né, eu gosto muito de conversar com as pessoas sobre os livros enquanto eu tô lendo, trocar, sabe, informação, trocar pontos de vista sobre as histórias, eu resolvi, então, montar, organizar aqui esse projeto de leitura coletiva pra esse ano com esses quatro livros que eu separei pra vocês. Eu já comento quais são esses livros. Então, é um projeto que já tem os livros definidos, você já pode comprar aí ou então ir acompanhando ao longo do ano como que tá o valor desses livros. Tem um deles aqui que no momento em que eu gravo o vídeo está disponível no Kingdom Unlimited, mas ele vai ser o último livro que a gente vai ler. Então, pode ser que até lá esse livro já não esteja disponível no Kingdom Unlimited, então você pode também ficar acompanhando o preço caso você também queira ter, né, esse livro aí de forma permanente na sua estante física ou digital, fica a seu critério. Bom, a ideia desse projeto, então, é que ele comece agora, no dia 15 de janeiro, com o primeiro livro dessa lista de livros que eu selecionei. E então, a cada três meses, nós vamos fazer a leitura desse livro, né, escolhido da vez. E nós teremos um grupo lá no Telegram pra poder conversar sobre a leitura do mês. E também eu farei aqui no final, né, de cada um desses períodos de leitura coletiva, uma live pra gente conversar sobre essa leitura. E também a minha proposta pra esse projeto é que eu faça resenhas de todos esses livros que a gente vai ler ao longo desse ano, né, todos esses quatro super calhamassas. Então, assim, estou empolgada, mas é aquela coisa, né, empolgação de começo de ano, todo mundo tem. O negócio é que a gente vai precisar aqui, ó, ter, sabe, vai ter que ser uma via de mão dupla, a gente vai ter que um ajudar o outro, ninguém soltar a mão de ninguém pra ninguém desistir desse projeto no meio do caminho. Espero que isso não aconteça com ninguém. Ah, e vale lembrar, é claro, né, que esses livros que eu selecionei aqui, não necessariamente você que vai participar do primeiro livro, precisa ler todos, né, enfim, você pode ler o livro, aproveitar a onda ali, né, do livro que você tiver afim de ler e aproveitar também a companhia da galera que for ler junto com a gente. Agora que eu já falei tudo isso, né, que eu já expliquei como que vai ser a ideia desse projeto, vamos falar sobre os livros que eu selecionei pra nós lermos durante o ano de 2023 nesse projeto. O primeiro deles é It, a Coisa, de Stephen King. Sim, sim, galera, vai vir aí a minha vez de ler esse livro que eu tenho no meu Kindle há muitos, muitos anos. Pra vocês terem uma noção, eu até abri aqui o site da Amazon pra eu ver quando foi que eu comprei esse livro. E, gente, eu comprei o e-book de It na promoção por R$11,00 no dia 1º de fevereiro de 2018. Tá fazendo 5 anos que eu tenho esse livro no meu Kindle e eu nem abri. Na verdade, eu abri ele agora pra poder fazer o cronograma, né, mas tá todo esse tempo na minha estante digital, no caso, né, sem que eu tenha lido ainda. Então, chegou a vez, eu vou contar com a ajuda de vocês, com o incentivo de vocês pra finalmente ler esse livro. Então, esse é o seu primeiro livro do projeto e a gente vai começar a ler agora no dia 15 de janeiro e vamos ler até o final de março. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do nosso grupo lá pro Telegram pra você entrar e também acessar o cronograma que eu vou deixar tudo liberado por lá. Então, vai ser por lá que eu vou dar essas informações pra vocês. Então, It, a coisa, vai ser o nosso primeiro livro do projeto. No segundo trimestre desse ano, nós vamos ler O Nome da Rosa, mais um super livro, calha maço, lindíssimo nessa edição, gente, impecável, que eu tenho vontade de ler já há muito tempo. Era difícil de encontrar uma edição que fosse, né, acessível. Até uns anos atrás, assim, eu só encontrava esse livro realmente em Cebos e a Editora Record republicou recentemente. Então, vai ser também um dos nossos livros aí desse projeto. Nós vamos ler no segundo trimestre. Esse livro aqui, que tem... ele é um pouquinho menor do que It, mas por ser um livro mais, digamos assim, complexo, eu considero que também vai ser um livro tão extenso de se ler quanto It. Tomara que não, né, mas eu tô considerando isso. Então, aqui é um livro que tem 575 páginas, né, um calha maço também. Eu considero calha maço livros acima de 500 páginas. E eu aproveito também pra deixar aqui o questionamento. Você considera livros calha maço a partir de quantas páginas? Comenta aqui embaixo. Eu esqueci de comentar, né, mas o livro de It tem 1208 páginas na versão digital e 1104 páginas na versão física. Então, é um livro ali, né, que é bem grande. É o dobro de páginas do que O Nome da Rosa, né, um livro com mais de mil páginas. Então, é um livro que a gente vai ter aí 11 semanas, né, o cronograma de It é de 11 semanas de leitura coletiva ao longo, né, desse primeiro trimestre. No terceiro trimestre, depois que nós concluirmos O Nome da Rosa, nós iremos ler Doutor Divago, de Boris Pasternak. Esse é um livro que eu tenho falado há vários anos aqui no canal, sério, anos. Eu tô falando sobre ele aqui no canal, sobre a minha vontade de ler. Depois que eu li Os Segredos que Guardamos, eu fiquei super curiosa pra conhecer essa história. E é um clássico russo, acho que já é considerado um clássico, né, que ele foi publicado em 57, né, 1957. Na época que ele foi publicado ainda era a União Soviética, enfim. Bom, a gente tem aqui esse livro que ele é dividido em partes e a última parte é Poemas de Yuri Divago. Então, a gente tem aqui essa parte de poemas. Então, se a gente for considerar tudo isso, ele tem ali só em 610 páginas. Então, é um livro também bem grandinho, mas não se compara ainda a It. Né, gente? It, mais de mil páginas. Só que, no quarto trimestre, né, o último livro que nós vamos ler nesse projeto já é um livro grande também, tanto quanto It, dependendo da edição que você for pegar. E é o livro que eu falei que tem disponível no Kingdom Unlimited. Eu estou falando de E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. Esse livro, ele também, eu não sei se ele já é considerado um clássico. Eu acredito que sim. Esse é um livro super aclamado da literatura norte-americana. Essa minha edição aqui é de sebo. Eu encontrei num sebo, tá aqui ainda. É o preço que eu paguei, R$45. Mas esse livro, ele está disponível no Kingdom Unlimited, em uma versão da Nova Fronteira. Que, se eu não me engano, tem, sei lá, mil e tantas páginas. Aqui nessa minha edição, ele tem umas 800 páginas. Vamos dizer aqui, ó. 801 páginas, literalmente, né? Mas ele é um livro que tem, olha, uma fonte muito minusculosinha, sabe? Essa minha edição aqui, ela é bem... Não sei, acho que vai atacar ainda mais a minha miopia. Mas tem essa edição aqui, da Nova Fronteira, disponível no Kingdom Unlimited, no momento que eu gravo esse vídeo. Que conta com 1.388 páginas. É uma diagramação, acho que um pouco mais folgada. Que deixou o livro com, nossa, sei lá, 500 páginas a mais do que esse daqui. E também tá no Kingdom Unlimited essa edição aqui, da Record, que tem 1.477 páginas. Então, também é uma edição que ela é um pouquinho maior. Eu já vi ela na versão física, assim, ela é uma versão grande, né? Robusta. Mas a diagramação dela é bem mais folgada do que desse aqui que eu tenho. Então, fica aí a seu critério por qual edição você vai decidir fazer a leitura. Mas esses, então, são os quatro livros que nós vamos ler ao longo desse ano, dentro desse projeto. Como eu falei, então, o link vai estar aqui na descrição do grupo do Telegram, pra você ficar por dentro do cronograma. E também de como vai funcionar em detalhes lá, né? Tudo que vai acontecer nesse projeto, quando que vai ter live, quando que vai ter discussão. Eu vou deixar tudo lá no grupinho, então é só você entrar pelo link que vai estar aqui na descrição. E agora eu quero pegar esse momento aqui pra fazer uma introdução sobre o livro do mês. Que é algo que eu quero fazer em todo início, né? Da nossa nova leitura do trimestre que estiver acontecendo, né? Então, sempre que a gente for começar algum livro, eu quero trazer aqui uma introdução, né? Uma breve introdução, pra que a gente já consiga começar o livro ali tendo um pouco de conhecimento sobre elementos dessa história, também do autor, sei lá, seu período histórico. Enfim, curiosidades que vão ajudar a gente a entender melhor, né? Toda essa obra que a gente vai ler no trimestre, né? Da leitura. Bom, gente. It, a coisa, como vocês já bem sabem, foi escrito por Stephen King. Um autor super aclamado do gênero do terror, da ficção científica, do suspense. É um autor com uma vasta gama de livros publicados. Ele tem atualmente 59 livros publicados, sendo 4 deles, se eu me lembro bem, escritos por um pseudônimo. Então, é um autor que ele já tá há muitos anos aí na ativa, conquistando muitos leitores com os seus livros. E vários deles, inclusive, se tornando adaptações pro cinema. Que também tiveram, né, uma grande aceitação de público e da crítica, igualmente, aos seus livros. O primeiro livro do autor foi Carrie, que originou o filme Carrie e a Estranha. Teve, inclusive, uma nova repaginada recentemente, né? Um filme que rolou um remake, né, da história escrita pelo autor. Já It, a coisa, que é o livro que nós vamos ler nesse mês, ele foi escrito ao longo de 4 anos, né? Foi um dos livros que o autor mais demorou pra escrever. E foi publicado lá na década de 80, no ano de 1986. E ele foi publicado, então, 12 anos depois que o livro de estreia do autor foi publicado, né? Então, 12 anos depois que o autor publicou Carrie e a Estranha, chegou, então, It, a coisa. E nesse meio tempo, né, durante esses 12 anos, o autor já havia escrito e publicado também diversos outros títulos que também fizeram muito sucesso. Como, por exemplo, Iluminado e O Cemitério, né? Títulos que também tiveram uma ampla aceitação pelo público. E que também acabaram recebendo ali, né, uma adaptação cinematográfica também. Stephen King atualmente tem 75 anos, já tá bem idosinho. E já publicou, como eu falei, né, 59 obras no total. Várias delas de sucesso, várias delas também recebendo adaptações cinematográficas. E, é claro, Stephen King é um autor muito versátil. Tendo escrito livros aí dentro de diferentes subgêneros. Como suspense, ficção científica, romance histórico, suspense policial, terror. Enfim, ele é um autor bem versátil dentro do gênero do romance. Agora, sobre o livro, né, a gente tem essa história que é ambientada no estado onde o Stephen King nasceu. Na verdade, pelo que eu andei pesquisando, vários livros do autor são ambientados no Maine, que é o estado onde o autor nasceu. O livro, então, começa na década de 50, na cidade fictícia de Derry. Ou seja, Derry é uma cidade que foi criada, inventada pelo autor. Ela não existe, né, na vida real. E no livro, o leitor é apresentado a um grupo de amigos. Que, quando conhecemos, eles ainda são crianças. E a gente acompanha aí toda a trajetória da vida desses personagens. Desde a infância até a vida adulta. Envolvendo acontecimentos muito estranhos nessa cidadezinha de Derry. Que a gente vai se aprofundar melhor quando fizermos a leitura. Bom, como eu falei, o autor já comentou que ele levou cerca de 4 anos pra finalizar It, a Coisa. Ou seja, tem ali todo um porquê de o livro ser robusto, né. Ele demorou muito, inclusive, pra escrever. E o autor também já esclareceu isso, né. Ele já deixou isso claro em um blog pessoal que ele tem, inclusive. Que na época que ele tava escrevendo It, ele escreveu boa parte, né, desse livro. Sob o efeito de drogas. Foi uma fase da vida do autor em que ele não tava num momento muito bom. Ele tava dependente químico de diferentes substâncias. Inclusive o álcool e outras substâncias mais pesadas também. E ele já comentou, inclusive, que boa parte, né, do livro foi escrito. Durante esse período em que ele estava ali sofrendo com a dependência química. Ou seja, ele tava também sob o efeito de algumas substâncias. Outra coisa que o Stephen King também já revelou. É que a inspiração pra esse livro surgiu de um conto norueguês. Que ele leu. Que se chama Os Três Cabritos Rudes. É um conto muito curtinho da cultura nórdica. Que ele teve contato. E depois que ele leu esse livro, ele teve a inspiração de criar o que a gente conhece hoje como It, a coisa. E uma última curiosidade que eu gostaria de trazer pra vocês. Que não tem muita relevância, assim, pra leitura como, né, de modo geral. Mas uma curiosidade que eu achei até bem divertida é que It teve uma adaptação indiana. Sério, gente. Tem uma adaptação indiana de It que se chama War. E é uma série do ano 1998 que conta com apenas uma temporada, mas 52 episódios. Essa é uma série 100% inspirada, então, no livro do autor. E eu achei muito divertido esse fato, assim. É tipo um fan fact, sabe? É um fato divertido que não vai ter relevância nenhuma pra leitura. Mas que ainda assim, né, eu acho que é interessante trazer aqui pro vídeo. Então, se você tiver interesse, dá uma pesquisada aí. E eu já procurei, gente. Tem até umas tops, assim, que são meio estranhas de ver, sabe? Mas dá um Google aí, dá uma pesquisada na série, chama War. E você vai ver que é bem parecido, inclusive, com algumas coisas, né, ali das adaptações que a gente já viu dos Estados Unidos. Bom, pessoal, era isso, então. Esse era o primeiro vídeo de introdução e convite a esse projeto de leitura coletiva. Que vamos torcer os dedinhos pra que dê tudo certo. Pra que a gente tenha leituras incríveis ao longo desse ano. Não só com projetinho, mas também fora dos projetos. E deixa aqui o convite, né. Quem quiser participar dessa leitura coletiva vai ser muito bem-vindo e muito bem-vinda. Vamos começar dia 15 de janeiro. A lerite, a coisa. E eu conto com vocês por lá, né. Espero você por lá também. Era isso que eu tinha pra vocês hoje, galera. Espero muito que vocês tenham gostado desse novo projeto. Que tenham ficado empolgados, assim, como eu. Vamos junto, né. Ninguém solta a mão de ninguém. A gente vai se incentivando até o final. Vou ficando por aqui. Mas antes eu vou agradecer aos apoiadores do Catarse. Por todo o apoio de sempre. Muito obrigada, galera, por tudo. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até mais. Tchau. Tchau.